Pessoal, eu vou mostrar para vocês quando você quer tracionar a mídia para baixo, ou voltar ela para cima, e ela não faz essa função, nem desce, nem sobe. Vou mostrar para vocês duas causas. Me acompanha aqui. O primeiro ponto que você vai olhar é se o drive, o drive é essa peça aqui, ok? Se o drive está com essa luz verde acesa, esse é o primeiro ponto. Quando ele está com problema ou ele queima, ele apaga essa luz, ou às vezes acende a vermelha ou não acende nada. E quando ela não está funcionando, não tem essa tração, nem sobe nem desce. Então a primeira coisa é que você analisa isso. Ah, está aceso, está verde? Então você vai olhar esse outro ponto aqui. O outro possível problema está aqui. Eu vou mostrar para vocês. São quatro parafusos, está aí o que tirei já para poder adiantar. Vou tracionar para vocês verem como é que funciona aqui. Quando você observar aí, ela traciona a polia, tanto a polia do eixo, como a polia do motor. O que é que vai acontecer? Se for o motor, você desliga a máquina. A máquina desligada. Se for o motor, você vai girar na mão. Ela não vai girar, ela vai travar. Então você já sabe o que é o motor, não tem nem para onde correr. Tracionou, provavelmente, o drive. E o que é que pode acontecer? Pode acontecer da polia do motor folgar. Então em vez dela tracionar, ela fica rodando e o motor não gira. Aí você aperta lá, ela faz só o barulho como estiver girando, mas aí não traciona. Então é bom você olhar essas três partes. O driver, as polias e a rotação do motor com a máquina desligada. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Mais um vídeo técnico para vocês. Curte nosso canal, compartilhe nosso canal. Um grande abraço para todos.